Osteel chegando na área, olha no céu! Osteel chegando na área! Filho da puta! O DDD! Esse é o DDD! Esse é o DDD! Ô Matheus, não é Matheus? Ah é, Matheus! Ih, pronto! Tô falando, cara! Pessoa, faz desculpa falar comigo! Osteel chegando na área! Olhe no céu! Chega de treinamento! Agora é a hora da verdade! Não, não! Cai aqui agora, olha! Tá bom! Fazer lupinha! Tem dinheiro pra carai! Viado! O carro está se aproximando! É melhor sair daí! Caralho! Porra! Porra! A grau está explodindo os caras, viado! É um lazi, cara! É muita pelona, viado! Porra! Esse cara vai arrumar ela, falaram, sacanagem. O Nenex foi o que prefere jogar com a Ram 7. Só que agora ele tá jogando em dois pedaços de pau e MP7. Ah, MP7. Vou pegar seu cara aqui. Fica comigo. Ah, meu pai, ah, meu pai, ah, meu pai. Ah, ele tá tudo entre mim. Engraçado. Dá porrada. Sou com perda de pacote. O cara jogou mais. Vai dar, não? O cara jogou mais, o cara jogou mais. O cara tá vendo? Na casinha onde eu morri, velho. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou cap... Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. O cara, né? Ah, nem... Pistola, Vitor. Porra. Ah, tem graça. O jogo tá ruim demais, cara. O que é isso que eu vi? O Vitor volta pra Fortnite. Amanhã eles vão arrumar o servidor. De sete às nove não vai funcionar, não. Vocês estão sabendo. Sete horas da manhã até nove horas. Pegaram o dedinho também. Vai pela direita, hein? Certeza. Só a direita. Cuidado. Voltou. Boa, Duzão. Boa, Canelinha. Tá. Canelinha. Marquei o equipamento. Eu sei o que eu quero. Farley, por aqui. Fogou. Perfeito. Não é bom. O seu companheiro vai atacar como procurado. Proteja ele a todo custo. Vamos lá. O nossoatônio. O meu é de Sérgio. É, como eu quero vaccines. Tá falando de…! O que eu acho que é só ela que eu filho de mulher, só pode. Poupa, eu só revisto só com ela. Você é uma louca mesmo, mano. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Mais nada. Aí fala que o Vinícius Júnior deu show ontem na Real Madrid. Foi o destaque da partida. O Brasileiro é uma fonte inesgostável de criação de jogadas perigosas. Capitão Price. Oh, Capitão Price. Escuta, Capitão Price. Aqui é o segundo. Fim, eu vou ser... E aí? Bem, a gente é estareil. E aí? E aí? Com a mão de Deus? Com a mão de Deus? Tchau, tchau. Rebeca! Rebeca! Ôi, Beca! Rebeca! Meus Tratégia do ASEI! esse cara não vai essa é mais rápida valeu trouxe nóis meu Deus do céu meu bonequinho vai cair aqui ele não consegue chegar aí meu bonequinho consegue cair aqui mudando de posição quase fiquei preso eu vi caixa vai cair pior que agora a gente tem que se unir rápido senão a caixa vai evoluir será a caixa vai cair olha olha o cara vai pegar a caixa ainda da pra gente pegar a moita ainda moita que bundão é do é rápido ai caralho ai acortar filha da puta que diabos desgraçados aaa caralho mas que cara do inferno tem que ficar ali atrás ai cara a caixa bonita oh cara desgraçado mano não vai fugir não tanto lugar pra esses filha da puta estar ele tava ali escondendo no cara não vai dar a chuy ap F***, eu não me encerro aqui. F***, eu não me encerro. Adiós. 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 Travou, né? Ô gente, cá toda! Cara, o jogo enfrentou um bug pra mim, você nem acredita! O avião ficou tudo preto, só um avião parado, só uma sombre o avião grandão, viago! E travado, a tela congelada, aí voltou. Lutaram aqui o computador e publicam, sei lá, essas vitor. Marquem, arrumatiza aí, gente. Pode ficar de boa. Vamos jogar na moral. Vai marcar a dúvida? Não, 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 vai marcar a dúvida. Marquei o equipamento. O Victor não deve estar aí, com certeza. Sim, preto aqui. Supremendos localizados, assegurar a posição. Tudo bem pessoal, vamos trabalhar. Que dever? Abre o colete dele. Beleza. M4 filha da puta, cara. Eu o mirei na cabeça do cara, eu saí dois tirinhos e o cara me matou. Veja a sua vida enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. O que é que caiu? Presta atenção, você vai estar lá daqui a... Se prepara para a luta, você é o próximo. Pense essa luta e você volta para a linha de frente, mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capto de objetivo. Vou pegar a luta, tá só? Estou no alto aqui. Tchau. Nosso objetivo localizado. Espera aí, Vitão. Gente que você, né? Vem cá, chegando. Um saco. Agora é com você. Foco na vitória. Tchau. 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 Quem é que me matou? Tem outro vindo ali, a mira dele é boa, ah sem tiro Porra você vai, o cara vem de frente pra cedo, eu tiro antes no cara e porra Tem, tem cabimento isso ai, tá desanimando mano, porque o porra eu por exemplo, eu começo a não matar, não matar, não matar, eu começo a correr o cara que ele sai correto, tá ligado? Eu sei que não vai matar mesmo ai, na hora que eu preciso atirar o pulo e tudo mano, entendeu? Eu não vou matar o cara. Aí Mendo, escuta essa CNN ao vivo. Tão ouvindo não? Eu vou botar tudo aqui Eu vou botar tudo aqui Ele que não começa a passar o bolso pra soltar o querói não, pra ver se o querói não começa a cagar um monte de merda ai, dele e do pai dele Deixa de ser bomba, ninguém quer levar a culpa sozinha não Eu hein As coisas não funcionam assim não, por mais que você pode tá ganhando um dinheiro por fora não Assume a bronca ai que eu vou ficar bancando Peru? Você tá tomando peru? Não Cheirando peru essa mão ai, sai daqui Você tá tomando peru e bota na minha boca? É filho da puta, pera ai Eu tô feliz Eu vou colocar o carro Uau Caio Caralho! Doidinho! Caralho! 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 A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequencia. A gente vai pra lá. Caralho! Quem me matou? Olha o tiro que o cara deu. Sniper! Caralho! Ali o flash, cara. Foi de sniper! Cara, mas foi só o mesmo tiro. Olha, você viu o... O que que postou o vídeo do hack? O calzeiro? O calzeiro ainda matou ele, viu? Chega de aquecer. Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. Eu não vi ele matando ele, não. Matou ele no inicio do vídeo. O Alhawk e a... Ainha sister. Que ele tava usando. O calzeiro falou. É o mesmo aquele que... É o mesmo aquele que... Aquilo aqui, cara. Vamos fazer hack no CS. Dois? Né, não vai fazer nada. Olha lá, pra cair lá de medo, mano. Olha o coitado. O que o Marcelo falou é verdade mesmo, cara. O que é isso? O que é isso? Quando a gente tá... Com perda de pacote, a gente fica com medo até de tretar, velho. É, mano. Vai cair todo mundo aqui, ó. Atenção. Vai pra entrar ali, pra gente entrar junto. O que é isso? Chega primeiro com o CDDD. Sai, cara. Sai. O cara chegou e perdeu você em Vilton. O soldado inimigo a caminho. Não tem ninguém não. O cara tirando um dele dentro. Não tem alguém aqui comigo. Queima, queima, queima. Matei Vilton. Tem outro em cima, Mendu. Beleza. Chegou aqui, chegou aqui. O seu companheiro de equipe está no Gulag. Se sobreviver... Onde? Onde eu estou? Voltando de posição. Aí mesmo. Onde você está? O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. Aqui. Para o gulag pra mim. Colete. Permita a lançada. Aqui. Matei. Boa. Está mais um. Vai fraqueando. Ele vai peidar para nós. Pegue o Redbit. Eu vi. Eu vi. Eu gostei já. Eu vi a sua vacuna. Espera aí Vitor. Chegou gente aqui. Vitor. O cara recolheu a nossa grana já. Cadê? Aí. Entendi o nome. Pegou o loot tudo. Tenta pegar o que der aí. Tenta pegar o que der aí. Tem o MP7, meu bicho? Aham. Tem. Cuidado. Cuidado. Estou. Opa, está para cá. Marquei. Atenção. Segue comigo. Eu tenho silêncio profundo em. Acho que vou usar e vou atrás desse cara. Marca onde está. Mudando de posição. Continua aqui. Correu. Achei. Derrubei. Vai vendo? Isso aí, onde você está? Tem uma treta aí. Tem uma treta aí. Quem matou esse cara aqui? Meu Deus, mira o rádio beat para cá. Marcado. Espera aí. Está aqui, está aqui, está aqui. Atira, atira para me botar a placa. Não deixei ele vir não. Tô placa. Voltei. Voltei. Está aqui na... Correu. Parca aí, viu? Está aqui ainda. Ah, meu Deus. Está lá. Caralho. Matei, Vitão. Boa, boa, boa. Vou te ajudar, camarada. Eu tinha que parar para olhar, velho. Olha que eu parei para olhar e ele apareceu. Aham. Não, mas não deu nem tempo. Ele jogou... Boa, beleza. Tem uma placa aí? Não, não tem nenhuma. Vitor, junto pelo menos mais um dinheiro para trazer o DDD e eu vou comprar caixa. Você está com 10 mil aí e eu vou tentar baixar o... É mesmo? Acabei de falar isso. Acabei de falar isso. Acabei de falar isso. Se você morrer, você está com... Já foi. Queimei ele, velho. Ele é burro. Não tinha que subir para a escada. Vitor, isso. Vamos para a loja, vamos para a loja. Vamos para a loja. Está em cima? Estou em cima, estou em cima. Marca a loja aqui, para esse lado de cá. Marquei, marquei, consegui, consegui. Não, esse lado tem gente. Acabaram de atirar aí. Cuidado aí. Parca aí, DDD. A loja. A outra também é DDD. Vou botar a loja aqui, não dá? Acho que eu marco, viu? Marquei. Marquei uma estação de compra. Vamos nessa aí, a gente atrás, viu? Tem uma ali, Mendo? É. Estou de olho, não vei isso. Espera. Você está pegando o veículo? Estou pegando o helicóptero aqui, viu? Dá para você vir? Então, estou lá em parte. Vou botar. Vai, vai, vai. Marca a loja de novo, que eu não sei, não estou vendo nada. A loja, a loja. Vou botar o marcado. Foi essa não, viado. Estava lutando de gente lá, viado. Foi não. É essa aqui. É essa aqui. Eu caí. Isso aqui está de boa. Acho que atiraram em mim, hein? Eu caí. Eu caí. Vamos embora, já comprei. Compre aqui o negócio. Eu caí. Compre caixa, já. Compre o vant, compra placa. Placa. Tá ligado? Compre essas paradas aí. Dropa o dinheiro aí para comprar placa para nós. Dropa o dinheiro. Caixa de armamento indo até você. Caralho, viado. Caixa também. Dropa para comprar placa para você. Aqui. Tom. Compre a placa para você. Depois você me dá pelo menos umas duas, que eu estou sem nenhuma reserva. Tenho aqui, meu Deus. Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. Bora. Vamos pegar os caras que vai na... Nessa caixa. Vant inimigo acima. Solta o vant, viado. Olha os caras indo na caixa, viado. Passar aqui, ó. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. Marquei. Vai passar aqui. Aí lá. Estou sem munição. Matei. Atirador derrubado. Foi direto. Foi direto. Eu acho. Aí que é outro aqui. Matei. Mais um dentro da casa. Mais um. Tem mais. É snipe. É snipe. É snipe. Dá uma snipe para lá nesse, quem puder. Pode quitar. Solta uma placa no chão para mim, alguém. Esse é esse. Patei. Derrudei. Derrudei. É. Por que que ele não caiu? Morreu direto não. Estou falando da placa. Morreu não. Tem reviso. Ai, tomei. Matei. Calma. Eu estou contigo. Reviso, ele apareceu aqui para mim. Olha o cara caindo aqui, ó. Olha o cara chegou voando aí, ó. Está chegando voando. Está atrás dele. Matei. Matei. Tem mais um, hein. Cuidado. Eu direto esse aí, não? Tem atirando você aí, DVD. Veio de lá de baixo. Veio de lá de baixo. Opa. De longe o tiro aí, hein. Você tem vant, Vitor. Qualquer coisa você solta. Não, eu soltei aquela hora, pô. Beleza. 1.300. Não sei se... Olha, o tiro... O redline. É. Atirou agora, não? Atirou ou foi a... Snipe? Atirou, atirou. Ai, caralho. Caiu. Tem placa aqui no chão, gente. Quem puder. Se quiser, pega. Porra. Gente. A gente vai ficar pressionado. Vou achar um carro. Atrás daqui. Pega aqui, ó. Pega negativo aqui comigo. Vambora, vambora, vambora. Vai ficar, viado. É melhor pegar o carro aqui atrás, cara. Eu já estou chegando no save, cara. Beleza, então. Vai indo, então. Vou pegar o carro e rasgar, hein, viado. Agora tenho que tirar no carro, hein. Não dá não, né, Dê? Não dá sim. Dê, Dê. Qualquer coisa você pega, hein. Vambora. Ô, Vitor. Vai pro meio da rua, Vitor. Ah, Vitor. Vai pro meio da rua, 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 Vitor. Vem pra cá, meu Deus. Aí, ó. Esquece isso. Vendo por aqui. Tome, viado. Vou ficar na cobertura. Viu, Vitor. A melhor ideia foi o carro, viado. Você ficou perdido ali, viado. Você ficou perdido ali, viado. Quem? Esse cara é pigaço. Ó o cara que se marcou ali, ó. O cara que se marcou ali, ó. O cara que se marcou ali, ó. Beleza. Tá aí, ó. Desce já. Tá aí. Quebrou? Caralho, eu tomei... O cara tá aí dentro, tá aí dentro. Pulou, pulou a janela, pulou a janela. Calma, eu tô contigo. Chegando mais gente. Chegando mais gente. Joga a granada no chão, então. Tá em cima do telhado azul. De sniper. Armando explosivo. Dois. Qual o telhado? Telhado azul, da casa azul. Atenção. Beleza. O cara correu muito, hein. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Outro ali, ó. Paraquedas descendo aqui, ó. Cheguei em movimentação. Tem muita gente aqui, velho. Tem. Olha a porta. Ai, caralho. Tô meio das costas. Pô, do morro, hein. Cuidado que tem do morro. Aqui, Mendô. Aqui, Mendô. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Eu tô contigo. Tem gás chegando. Sou na segurança. Não banha a cara na janela, não, Vitor. Não botei a cara na janela, não. Não morra. Morra aqui, ó. Também. Beleza. A gente tá dando a save, negão. O bagulho vai ficar doido aqui. Joga a granada na escada aí, gente. Joga a granada na escada aí, gente. Joga a granada na escada aí, gente. Entraram, 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 entraram. Cruza a mira. Cês tão, onde cê tá? Fica aqui, ó. Fica aí, Dedede. Não tem como eles entrar. Só eles vindo por aqui. Não, tem outra escada ali, ó. Mendô da onde Mendô tá. Tá lá, pô. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tio, tô contigo. Fica aí, Dedede. Não, vai pra lá, cara. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Dedede aí, né? Ó lá, ó ali, ó. Opa. A porra, gente. A gente cruzou a mira. Porra. Ô, Dedede, saiu do negócio, cara. Você ganhou a sua liberdade. Aí não. É, cada um na sua posição. Não, eu tava com Mendô, porra. Você tá com bazuca, Dedede. Qual que é mais fácil? Você dá uma bazuca ou dá tiro? Caralho, velho. Deu mole agora, na moral. Ô, feio pra caralho. Encercou bonitinho, viado. Não era pra ir subir. O cara não tinha como subir aqui não, cara. O abazucado que o Dedede desce nele, ele ia desistir disso aí. Ninguém tacou a granada na escada. Eu perdi as minhas bombas, porque eu joguei no cara e ela fugiu. Vamos lá. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Deixa eu ver. Não tô vendo. No meio. Olha o cara, viado. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Não vem uns batatinhas desses pra mim. Já era. Dá um jeito deles ou capture o objetivo. Tem como ainda pegar minha arma lá? Vai ter, né? Preparar pela remobilização. Agora não. Só esperar um pouquinho. Tericóptero aqui. Nem sei onde eu morri mais. Fala cá do caralho, ó. Seguindo. Ah, não vou achar mais umas armas não. Melhor a gente lutear de boa e vazar o jogo de novo. Começar do zero. Vamos fazer essa luta aqui, ó. Marquei o equipamento. Coverage! Lands Securo. Temologically toxic Ruined mono Tem sights aqui envi traveled. Sai voado aqui. Caralho. Falei isso, é um Helicóptero aí. Pega isso aí merkado né. Esse suficiente saquei agoraocar você. Ou vai levar minha portavela Mas eu tenho arma aqui pra mim, não consigo. Fante inimigo acima. Pera aí, carro. Porra. Deixa comigo. Ah, o helicóptero tá no chão, viado. Marquei um helicóptero. Pegou o helicóptero? Ah, esse cara tá ali. Não, tá longe, pô. Botaram o C4, é adeus pra gente agora. Tá muito graça esse helicóptero. Eu vou pilotar. Vou ficar na cobertura. Vamos pegar o negócio. Pronto, agora vamos parar um pouquinho aqui. Vamos marcar onde a gente vai. Ali, ó. Já sei. A lupinha ali, ó. Pra trazer o DDD. Ah, o cara tá a pegar ali, ó. Alguém precisa disso? A lupa que tem, vai do outro lado. Não, a lupinha não... De marcar pra gente... Já pegaram, pô. Aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Marquei um equipamento. Os caras ali, ó. O dado. Mas tem gente lá, não tem? Tem, ó. Os caras brigando lá. Muitos rastreadores. Muitos rastreadores. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Caralho. Ah, não, viado. Você é maneirão, hein? Vitor, tá cheio de gente lá na lupinha. Não, vai lá. Tem três caras brigando lá. Não, não. Não, não. Vou dar aquele contrato de... Não, é esse aí mesmo. Tem três caras aí. Falei errado. Aí, ó. Ai, caralho. Ó o mapa. Aí tá aqui. Onde eu marquei? O cara ali também. Marcado. Movendo. Tem que ser rato, viado. Pega o carro e sai voado. Ah, caralho. Opa. Ah, não. Calma aí, cara. Ah, você falou o cara ali, velho. Sabe na frente ou tá atrás, velho? Tô vendo, velho. Vamos mudar o estilo agora? Jogar um pra escenteio. Jogar um pra caralho, velho. Vamos jogar mais agressivo agora. Jogar um pra caralho, velho. Essa partida é a partida de ganhar, velho. Só que a gente deu mole mesmo. Não vai dar na casa ali. Era só eu não deixar os caras subir. Tô agarrado, meu filho. Tô agarradão no banco, viado. Fazer umas paradinhas. Tô agarradão no banco. Vamos, viado, a gente limpou a SuperStore ali agora, né? Tá doido? A gente caiu a SuperStore, a gente limpou lá agora, viado. Não, o que é mais, o que é mais crescido. Vamos ficar enrolando, não. A partida nos enrolou demais, vamos atacar agora. Estão atacando os caras. Pegar o contrato de eliminação e partir pra dentro, filho. É verdade. Só que a gente tava sem vant, viado. Pratiquem quanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Pratiquem quanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Inimigo chegando na A.O. O que é isso? Correr. Quem? Lá na multiderminéria. Depois da arma, só fala pra ele, que é depois da arma. Pega a reta, vai até o final da rua lá. Nada a ver, não dá pra jogar granada quando a gente tá voando, ó. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. BK! 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 Bero Royale, marca um ponto pra sua equipe, soldado. BK! BK! Atenção, o carro tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Eu vim primeiro. Inimigo chegando na AO. Nada não, não quero papo, Flávio. Passa quase pra mim. R$70,00 que dá pra mim, tem que vencer. R$70,00. Nossa, deu travada. Parando. Ó, o cara caiu tudo pra cá, hein? Entrando. Tudo pra cá, onde tá o dedo? Ele tá de fato suar a volta, suar a volta, suar a volta. Hora de trabalhar. Taca tudo junto no... Tem que ir contra de caça. O objetivo é eliminar a volta caçada. Tem que ir contra de caça. Concussão jogada! Muita gente aqui. Muita gente aqui. Cuidado, velho. Vamos dar junto. Descarta aqui. Quatro, quatro, quatro. Nossa! Tô bomba! Tô tendo o contato! Cadê o cara? Não sei. Só falta ele. Tá em cima, tá em cima, hein? Tá em cima, tá em cima, hein? Aqui tá no telhado? Não, ele tá aqui dentro. Aonde? Não sei. Tá aqui dentro. Ele tirou em mim. Olha no mapa, olha no mapa. Tomei costa dele também. Tomei costa dele. Achei, achei. Tá aqui. Fuzil de precisão. Olha lá, o DVD correu. Ali, que que é isso? Boa. Tem um aqui comigo. Boa, me salvaram bonito. Acabou a porra da bala, velho. Meu também acabou, viado. Caralho, minha frente acabou a bala. Vem levantar rápido. O que é isso, maluco? Volta aqui, me levanta. É melhor ele levantar eu, velho. Boa, Victor. Pegou todo mundo. Aqui tem um... Vem aqui, viado. Eu vou morrer. Tô indo já, tô indo já. Nasce com o amigo dele. Conta até três. Um, dois, três. Olha só o cara aí. Atenção. O seu aliado levou os agotas. Voltando para a base. Segura essa, soldado. Qual o cara aqui, Mendô? Tem. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olhe aberto. Pô, servido mesmo. Não tem jeito não, velho. Não tem jeito. Cinco, cinco. Já se movendo. Fica junto, Mendô. É. Vamos progredir o jogo. Tô loteando. A Spark ainda não foi loteada ainda. Vamos comprar o DDD e vamos comprar a caixa de uma vez, Mendô. Não tem jeito. Vamos comprar dois. Valeu. Objetivo falhou. Ia cair hoje? Tchau. Tchau. Pai deixou dinheiro com você para fazer depósito alguma coisa? Não, né? Não. Beleza. Falou, mas não deixou também. O Vitor, pega o meu dinheiro aqui. Cadê você? Tá subindo aqui? Beleza. Toma aqui meu dinheiro. Trai lá. Trai lá. Não, já dá pra trazer os dois, não dá? Dá pra trazer os dois, pô. Beleza. Vamos lá. Meu DDD, compre a caixa. Uhum. Vem comigo, por favor. Eu tô com você. Olha ele próprio. Olha ele próprio. Vamos rápido, vamos rápido. Desce, desce. Não, não. Pra loja, pra loja. Traz o DDD. É treta pesada agora. Traz o DDD. Os caras pularam tudo. Traz o DDD. Traz o DDD. Vamos esconder até do carro. Vamos pra caixa e traz o DDD. Isso. Beleza. Vamos pra cá agora. Pra trás esquerda. Vamos pra caixa e vem. Comprei. Isso. Vamos pra bosta. Vamos pra bosta. A gente vai se foder. A estratégia vai dar errado. Isso. Estão caçando eu já. Isso. É isso que eu vou falar. Joga caixa aí. Vamos sentar aí. Os caras tiraram em mim aqui. Os caras tiraram em mim. Joga aí. Joga caixa. Joga caixa. Caixa de armamento em mim. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Eu acho que eu tomei foi costa em Vitor. Tá que sacanagem em Vitor. Porra. Onde você jogou a caixa cara. Aí. Foi costa. Foi costa. Porra Vitor. Entra. Entra. Ai que caralho. Ah. Vitor tá com a caixa lá no caralho também. Pô. Eu não sabia. Pra mim. Eu fui na direção que o cara tava atirando. Pô. Eu tomei da super história. Matei Vitor. 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 Eu ia saber que ia ter cara ali. O seu filho de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Deve descer ele mano. Hum caralho. Calma aí. Fica aí. Descer aí. Descer. Descer. Você pegou. O que que eu faço? Cara. Eu vou tentar subir a escada aqui. Cheguei. 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 Ah. Tem mais um? Ah. Tomei. Tomei. Ó o cara ali mano. Onde tá o DDD ó. Beleza. Seguindo. Espera. Ignorem isso. Vamos pro telhado Vitor. com quem. Não. Tomei. Eu vou só se posicionar. Velhado. Traz. Tem igual. A outra. É. Sobre pra se posicionar gente. P*****. Tomei. 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 Tem plaque não, meu Deus? Tem. DDD, morreu direto esse cara aqui, né? Faz isso, viado. Ah, seu loot vai ficar aqui, vamos ver você ali já. Cadê o cara? Matou alguém aí? Não, não. Que gracinha pra entrar rápido que eu odeio ficar tranquilo. Pegou o dinheiro do DDD? É, eu não sei onde ele morreu, tô caçando o corpo dele. Morreu aí? Que aí? Ele passou do meu lado. Vou te comprar aí, meu DDD, fica esperto aí. Tem gas chegando, zona segura realocada. Marquei uma estação de compra. É, vou lá, vou lá. Vitor, aqui é muito aberto, hein? Cuidado aí, vou pegar a lupinha aqui. Não, vou ir na loja comprar as coisas aí. Entendeu? Comprei a placa pra você. Compre a placa também, Vitor. Comprei o dinheiro lá, vai tomando. Pronto, comprei a placa. Dez esse dinheiro aí, Vitor. Comprei muito de placa aí, gente, ó. Tá lotado de placa aqui, Vitor. Pega pra você também. Achei uma grana aqui. Peguei já. Beleza. E aí, DDD, tá tranquilo, DDD? Tem tudo aí já. Vamos lá na caixa lá, né? Peguei minha arma. Tem um rei aqui, ó. Pega o seu loot, pô. Bora, bora, bora. Cuidado com essa caixa, mas tem dois. A caixa tá mais perto. Tem dois ou uma? Não tô vendo ela ainda não. Tá. Faltou o Vant. Pega essa lupinha aqui. Falta pouco. Fernando, pega o... Tem que ir em todo mundo, pô. Não dá pra me ir lá sozinho de pistol, não. É, o Mendoza tá lá atrás. Eu tô aqui, pô. Já se movendo. A ele, a gente tem dinheiro, pô. Ó, o cara tá marcado aí, pertinho da gente aqui, ó. Achei blindagem corporal. Vai tá indo pra você, DDD. Não, Fal. Não vai aí não, Fal. Não vai aí não, viado. O cara tá aí, velho, ó. Aí ele aqui, desceu de paraquedas aqui, ó. Aqui, ele aqui, cara. Pega a pistola. Dois. Ah, não dá, velho. Vê. Travou o jogo. Matei. 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 Matei um. Matei um. Matei um. Boa porra. Boa. Oh, outro aqui, outro aqui, outro aqui, Mendoza. Cadê você? Matei. Pega. Ahn? Ahn? Olha lá o que que me derrubou. Ele deu, viado. Olha lá. Olha ali, olha ali. Ele deu, derrubou a sua foto. Apareceu aí, viado. O cara que tem... Tava atirando no cara de pistola. Gente, meu jogo travou tudo. Meu jogo travou tudo. Eu matei na sorte. Porque eu voltei matando, tá legal? O cara passava na minha frente. Pega sua caixa, Rafael. Pegou? Pega a munição aqui. Peguei. Já peguei. Pegaram a placa. Então tá tranquilo. Peguei tudo. Põe a placa, Rafael. Vamo, 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 vamo loja, meu Deus. Vamo loja. Vamo. Tá loja aqui pertinho. Bora, bora. Vamo o cara marcar no mapa aqui, ó. Rebastece aqui, dede, dede. Marcou no mapa. Aqui, ó. Deixei lá. Conseguido. Rebastece aí, garela. Garela. Galara. Galara. Gurela. Gurela. Cara, sumiu a loja. Tô vendo a loja mais. Hã! Cês tão indo pra ir, meu Deus do céu. Aqui na frente, na frente, ó. Deu, velho. Vamo morrer. Certeza. Tá indo pra onde, cara? Tá muito aberto, hein? Pô, tá indo longe. Seguindo o Vitor, hein? Cipante inimigo acima. Tá enrolando, né? Entrega mesmo, velho. Entrega, entrega. Tá muito longe. Tá a partida dos caras, pô. Tá muito longe. Tem um vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Não, 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 não. Dá dinheiro, dá dinheiro. Na outra loja. Tá com dinheiro também. Depois pega, na próxima loja. Aí, aí, aí. Tá na frente, tá na frente, tá na frente. É, a gente tem que marcar pra não esquecer. Tá pra cá, ó. Entro por aqui. Ah, tá correndo. Não tô vendo ele. Aviso, Vant sem confusível. Ó, vamo... Vamo pra frente sem dinheiro. É pra pegar ou não? Vamo pegar caçada, hein? Mudando de posição. É esse aí mesmo. Soltei mais o Vant. Tá lá na frente, velho. Vamo pegar caçada, pô. Vamo pegar aqueles dois ali. Vamo pegar os dois ali. Laranja, laranja. Tô indo, tô indo. Laranja, laranja. Saiu! Tô indo loja, né? Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Tô na loja, tô na loja. Boa. Marca a loja e vamo pra lá. Gente, não vai junto. Vai espalhado pra pegar a surpresa. Não tô na loja mais. Desmarcaram o Vant. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peguei em pontimentação. Peguei em pontimentação. Caixa em canto. Marcando nova zona segura. Achei uma grande inimigo acima. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pega o vant. 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 Silêncio profundo aqui. Marquei o equipamento. P. Vendo o caminhãozinho. Vou na loja. P. Pega o vant aí. Tem dinheiro aqui, hein? Pega o vant. Ah, tem dinheiro aí. Beleza. Tô com um... Vamos no mais próximo. Mais próximo a gente vai. Aqui, ó. Seguindo. Pega o vant. Mais próximo é esse aqui, ó. Do caminhão. Quantas placas você tem, Mendu? Quantas placas você tem, Mendu? Quatro só. Quatro. Caminhão. Tem cinco. Caminhão. Caminhão. É mais próximo. Pega o vant. Dá uma placa aí. Não. Mais próximo aqui. Mudou. É na rua aqui, ó. Indo por aqui. Esse aí mesmo. Na mesma reta. Caminhão. Só que é a rua. Laranja. 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 Vamos abrir o olho. Tá na rua, hein. Tem um na rua. Costa também, ó. Tem costa, ó. Fudeu, hein. Os caras que não tá... Ali, é... É aqui no bombeiro, no bombeiro. Bombeiro, bombeiro. Tem gente. Aí, pulou, pulou, pulou. Seguindo. Aí, Mendu, aí. Tá aí, suas costas. Não, não, não. Fez errado. Matei um. Costa, pegaram eu pelas costas. Snipe. Vou passar pra aí. Mendu. Tem, tem. Vitor. Ô, DLD. Fica de olho onde eu derrubei. Olha pro laranja. Tem um sniper em... Deu uma snipada. Não. Laranja, laranja. Azul, 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 DLD. Eu derrubei. Tá levantando. Tá levantando ele. Ô, Vitor. Use o silêncio mortal. Calma aí, Mendu. Ele curar. Minha hora de carro aqui, ó. Aqui, Vitor. Atrás. Tá aqui atrás. Dentro do bombeiro. Dentro do bombeiro. Não, não. Saiu. Pulou, pulou. Vem comigo. Aqui. Mudando de posição. Tá onde? Marquei aqui já. Laranja. Vai laranja, gente. Tá aqui, ó. Tá no laranja. Tem um aqui comigo. Tá aqui na garagem. Quer ver? Não. Aí correu ali pra dentro. Aqui, ó. Aqui dois, ó. Dois. Tô lá embaixo. Tem um aí, ó. Tem dois aqui. Tem dois aqui. A save, a save. Vamos pra save. Esse que eles fizeram. Foi pra save. Não, tem um costa, hein, Vitor. Cuidado. Tem um costa. Tem um cara aí onde você vai passar, Mendu. Tem um cara aí. Ah, ele tá dentro do negócio ali, ó. Derrudei. Derrudei. Tem outro. Esse mesmo, é esse mesmo. Pronto. Foi, foi. Era esses aí. Acho que é esses aqui mesmo. Derrudei aqui, ó. Tô sem placa nenhuma, gente. Pô, tem placa pra caralho ali atrás dele. Vou pegar essa bolsa aqui. Aqui, ó. Viu as placas aqui, ó. Aqui. Olha o Vitor. Ai, caralho. Que, cara? Tô esperando ali, tá no cover. Vou pegar a placa. Olha o cara aqui, Vitor. Aqui, 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 aqui. Atenção. Aqui, aonde? Derrudei. Ah, e... Derrudei um, atrás do carro. Derrudei aonde? Tá na minha direita. Onde eu morri na minha direita, na minha rua, atrás do carro. Derrudei. Derrudei. Boa. Tem mais um, DDD. Tem. Tá caído. Tem mais um. Tem C4, não, DDD? Tem. Tem. Dama C4 ali. Aí, ó. Costa, Vitor. Costa. É, os cara... Entra pra casa, entra pra casa, gente. Entra pra alguma casa. Isso. Ô, Vitor. Vitor é um viado, né? Ele pegou minhas placas, viado. Olha o que eu ia pegar. Aí, DDD, tá aí. Tá aí do outro lado, tá aí do outro lado. Redbeat apareceu. Tá atrás de você, DDD. Vai aqui. Ah, me pegou subir na escada. Boa. Mano, tô curta da p***. Gente. Olha o tanto de kill que a gente já fez. Aí, vambora, DDD. Vambora. Tava com o promendu? DDD, vamos na loja. Tá. Loja aqui, ó. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Promendu aqui, rápido. Aí, Marcelo. Vai vendo aí, viado. Tamo jogando pra caralho. Tá na live. Ah, eu sei. Vem, DDD. Vem, DDD. Tô chegando, cara. Tô indo. Pô, perdi minha caixa. Vai cair o outro. Como é que tá aí? Posso descer aí com vocês? Cara, tive um cara aqui. Derrubei. Vou pegar o loot dele. Tem outro. Tem outro. Tem outro aqui, ó. Peguei. Fudeu. Fudeu. Mudar de posição, galera. Tô revive agora, hein? Marquei o equipamento. Vou dar uma olhada nesses caras. Vou lá pegar o loot de vocês. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Pega o revive. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Ah, caralho. Pouco, hein? Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Caixa de armamento indo até você. Tem algum carro perto aí? Não, né? Designação como procurado aceita. Agora você é um alvo. Mais perto é esse aqui, ó. Ih, já pegou. Já é. Destruiu. Vou ter que fazer a play. Pegar uma moto. Veículo aqui. Não tem jeito. Pegar a caixa e voltar pra lá. Ah, fodeu. Tiraram em mim. Já chegando. Pegou sua classe, meu Deus? Aham. Porra. Vai pegar totalmente carregado. Demora. Tá bom. Caralho, mano. Dava tempo de... Se o cara não tivesse ali, nós... Tava bem no jogo agora, hein. Um 21, né? Acho que é o melhor lugar da MFK aí, galera. Não tem outro lugar, não. Pra gente ir pra caralho, hein. Pô, esse contrato tem que ser mais rápido. Reza aí, cara. Se o homem morreu, roda outro. Reza aí. Ó o tanto de kill que a gente pegou, viado. Ó o tanto de kill que a gente pegou, viado. Ó o cara pegou o contrato, Du. Pertinho de mim. Tira um helicóptero. Tira um helicóptero. Ah, eu não acredito que já vim aqui, não. Isso, vai e... Vai nada, vai no outro. O cara chegando. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Nossa, Mendô. Olha aí. Que delícia. Sai daí não, viado. Olha aí, passei. Tá caí, viado. Tá caí, viado. Vamos. Eu vou jogar granada aqui, por favor. Tá caí, viado. Eu vou jogar granada aqui sem entrar aqui. Eu tenho que sair correndo. Aaaaaaah! Menos de 25 ainda estavam de pé. Aaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Oh, co, 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 co! Amigo, por que você fez isso? Eu não tô nem mexendo com ninguém. Ah, tava quietinho já. Pô, tinha que ter que ficar deitado, nem mole. Seguindo. Seguindo, desgramado. Você gravou essa partida aí, Du? Tá na live, pô. Que partida, hein? O cara fez igual a tática do Marcel. Foi ali. Dragazinho, hardbeat, pô. Caraca, viado. Era só eu ficar deitado, cara, que vocês iam vir. E poderia dar bom, poderia dar ruim, sei lá. Só quem jogou, pá, caralho. Vitos. Ó, onze, sete, cinco. Vinte e três quilos. Isso aí. Isso aí. Nossa, não tá dando os caras não, viado. Tá dando eles não, viado. Tá muito AP essa arma do Nenex aqui, viado. Isso tá matando igual o caralho. Puta que p... Viu, mano? Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigos chegando na A.O. Armando McCleymor. Mandando fumaça. Pô, depois dessa eu vou almoçar, tá, galera? Preparando McCleymor. Lançando fumaça. Preparando McCleymor. Lançando fumaça. Vira o Royal. Marca um ponto para a sua equipe, soldado. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Ponto de aterrissagem marcado. Vamos nessa. Copiado. O objetivo principal é matar todo mundo. É você que está me atrapalhando, porra. Para você, o filho da puta me matou, você merda. O filho da puta me matou. Contato! O seu companheiro de equipe está no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Tem gente que querer ver. O carrinho que é da puta que eu budei, hein? O seu companheiro de equipe está no Gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. Vamos lá. Você pode praticar a sua mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra vem jogada. A luta começou. Se prepara para a luta. Você é o próximo. E aí... A luta vai no superstore? Você volta para a linha de frente. Não, eu morri, cara. Nem sei se eu vou voltar. Você vai lá, DVD? Não, jeito desse. É que é um salve, cara. Estão aqui, então. Beleza. Os caras estão no prédio do lado Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade O cara aqui do lado Vou pular aqui atrás Você tá de arma já? Não, não, não tem arma O cara aqui vai me ajudar Bazuca aqui Achei um lançador Pode ficar em cima ainda? Não, eu tô embaixo Na rua já assisti Tô indo Tô indo Tô indo Achei uma grana aqui Pera aí Tô comendo lá Cadê? Eu preciso de uma arma cara Pô em cima Toma essa aqui Toma essa aqui Ah não Sobe aqui Sobe aqui Ah Ganela Pô Ó Tem cara ali na Acabou de pular ali ó Entrando Vamos dar uma volta lá por cima Do mato Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Só me acompanha Quero que você vai matar aí Que você pode Mas eu te li que o dia colocou Ó o cara se marcou aí Cuidado galera Cuidado Vai lá e compre o meu do ano Vou pegar a força aqui Tem arma aqui Beleza, estou descendo Estou dando uma olhada para ver se tem gente em volta de vocês Beleza Boa Estou vendo nada não Nossa caixa vai cair daqui, não vai demorar Tem o cara pular aqui É que será tudo Baixo, cavibre aqui Cara, quem que é isso? Kho, fio Fio Quero que vai pegar Que for? Achei um fuzil de assalto. Opa. Esqueça um filtro. Pra baixo. Peguei um agora. Ó. Aqui gente. Tem treta aqui. Tô cantando aí. Por que que ele tá marcando? É. Pante inimigo acima. Tá de silenciador. Susto, mané. Um pedaço de pau. Apareceu um pedaço de pau com o fundo branco atrás. Chegaram um cara correndo. Ó. Vi gente corre em baixinho. Tô bebê, ó. Tô em cima, no telhado. Cara, esse jogo tá muito bom não, hein. Vamos nessa casa aqui, ó. Indo por aqui. Caixa de armamento indo até você. Nem pra chegar... Pra que que caixa tem que cair lá atrás, né? Nem pra chegar na caixa tá bom pra gente. Vai ir na caixa ou não? Tem que ir, né? Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. Vamos ir! Franqueando. Vê se tá caixa... Vê se ela tá sozinha, Dedê. Tem duas. Caralho, diabo. Pega você primeiro, vai. É. Ai. Meu D pegou, negão. Deu tempo. Tomou tiro mesmo? Não, né? Não. Só esperar os caras pegarem as caixas dele. Vou pro telhado dessa casa aqui, ó. Seguindo. Eu tô indo aí. Tem um sniper ali, mané. Porro. Caralho, diabo. Tô dando um resplazado. Pegado forte. Infante inimigo acima. Nossa, escutaram o guarde. Ele já sabe que a gente tá aqui. É de gosto. Não tô, não. Não tô, não. Peraí. Peraí. Peraí que porta feira da puta. Pegada. Ah, mano. Olha isso, cara. Tudo pra não perder mesmo. Que que eu ouviu? Olha lá a porta lá embaixo que não quer fechar. Olha lá. Como é que ela tá? Porra que não quer fechar. A da entrada, olha aí embaixo. Olha lá. Olha lá que o DVD fechou a mão de vagabunda mesmo. Ei, carai. 300 cabeças dentro da casa. Só eu que sou marcado, cara. Porra. Mas toda hora, cara. Eu falo, velho. Ah, não. Tem que ver qual que é dessa parada aí, mané. Cara, tanto faz quem marca. Não tem jeito. A gente tá junto mesmo. Mas daqui que eu sei eu. Gente, joga granada na escada, gente. Quarta, mandou na granada. É. Vamos com jeito de subir. É pela escada. Não tem outro jeito de subir aqui. A gente não precisa subir aqui pra matar a gente, né? Ó, tá chegando os caras de moto. Ó a moto ali, ó. Local marcado. Pode. Moto e carro, moto e carro. Tá chegando. Tô vendo. Liquidação, liquidação. Tá bom. Tô chegando, hein. Tô chegando. Tá de trofo. Tá de trofo. É o cara do contrato. Ah, acabou minha bala. Porra. Esqueci, velho. Cadê eles? Nossa, tem que ir lá na delegacia lá, gente. Tô zerado. É liquidação. É liquidação. Vai lá, não. Todo mundo foi na loja. Vamos lá, nós vamos lá. Vocês não tem que ir lá na loja, já. Vai todo mundo pra loja. Tem cara nessa loja aqui. Estação de compra. Marquei uma estação de compra. Marquei uma estação de compra. Fui, meu Deus. O carro atrás aí. Tá voando. O cara do contrato. O cara do contrato. O cara do contrato. 声, till off! Ai! No final, irmão. Deu pé? Usa placa, usa placa. Entrou um cara aqui junto comigo. E aí, eu tenho que me ajudar a embate. o cara tá entrando aí Vitor, vi na câmera, acabou de entrar aí, entrou na delegacia caralho, caralho, vi que essa porra dessa bomba aí, arrebentou comigo filho, foda-se e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. O que que a gente fez de errado ali da última vez ali? Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Se separamos. Se separamos. Se a gente tivesse ficado todo mundo junto. Se separamos. E outra coisa. O lugar que a gente estava. O lugar onde a gente passa todo mundo. A gente foi para o lugar certo. Só que não entrou dentro da casa. Inimigo chegando na A.O. Naquela hora ali quem que estava dentro da delegacia? O Mendu ou o DDD? Não sei. Não, tinha um que entrou por dentro da delegacia, foi lá, catou a munição e saiu. Foi eu, isso foi eu. Eu nem fui na delegacia. Você andou é um pangaré, pô. Fique culpado da história, mano. Fique culpado da história, mano. Fique culpado. 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 Cozinhamos com os caras, viado, entendido isso? Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui gente, me ajuda, peraí viado, anda gente Ah, mas é dois, porra, valeu, valeu Não, era um só que me matou Pois voltaram muito rápido, cara Olha isso, caraca, cê viu? Olha aí, olha só, olha só, olha o vídeo, olha o vídeo Olha lá, eu na cara do maluco, o cara não morreu, velho Vamos te perder, vamos ver Tá, não, tem coisa estranha aí Vês aqui e você volta pra linha de frente, você perde e sua luta acabou Falei morto também ali, era pra não ter finalizado aquele filho da puta ali Faltou os três, mano, do Gulag Faltou, Mendo? Aham O seu time ainda pode comprar a sua liberdade Ou é outro aquele lá também, né gente? Já tava lá dentro Não, aquele lá foi o cara, porra Um que o DDD matou, outro que se matou, porra Valeu, DDD, lá vem o DDD, cheio de paixão Não é? Já voltou do Gulag, Mendo? Vamos lá Almoçou? Quer dar uma descansada primeiro? Tá Mendo tá voltando no Gulag mais não, velho Essa estratégia minha do Gulag não tá dando certo mais não Tá lá, mano Vamos ver, tem um cara aqui, cuidado ... É a Helena Tem gente aí, velho? Não sei Essa arminha é boa pra começo do jogo, hein O seu companheiro foi marcado como procurado Mantenha ele protegido Você quer o que, Lelê? Pelo carro Aqui, ó Tem um helicóptero, mas é lá na base militar Vou cuidar do volante Atenção 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 Nossa, não toma não DDD, pode ficar dentro da casinha ali, de boa, que a save vai fechar, olha aí O cara fica pra frente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se for chato pode tirar velho, se for chato pode tirar, bora cambado, voltei, olha a caixa, calculou certinho dele, cara mano, pode ser de boa velho, duvido tem dois caixas aí, caixa aproximando, vamos para a zona segura. Falei? É totalmente carregado. Falei? Peraia. Falei, peguei negócio. Pega o que? Ghost. Então fala então não é negócio não. Vamos ver essa lupa aí, tem que pegar dinheiro já. Peraí, Vitor, tô eu, hein? Próximo objetivo localizado Pô, Vitor, pega todas as caixinhas de munição Não é que é ruim, velho Ah, eu tô igual o Yoyo, correndo atrás de vocês Sai, tá aí Eu vou pegar pra você ainda, mané Vou botar a parede na sua cara Peraí, galera Porra, peguei nada, velho Não tem munição, não tem nada O cara desceu de paraquedas ali, ó Tá caixa de munição aí Não tem placa, não tem caixa de munição Tá outro, outro, outro Daí, placa aí, velho Porra, tá egoichinha pra caralho Não tem placa não, filho Não peguei, não coloquei Munição de quê, filho? O DDD que tá super carregado aí, cara Eu não tenho munição não, tô com 60 60 o quê, filho? 60 o quê, rapaz? Aqui, vamos comprar outra caixa, então Tá todo mundo com 6 mil aí, ó Agente de via aí pra zona segura O cara aqui em cima, ó Corre, DDD Corre, DDD O cara tá mirando Peraí, Peraí Ó, tem um cara aqui em cima aí Tem gente lá na torre Peraí Tem um só não Não, o outro lá lá embaixo Não dá pra subir não, velho Sabia É, ó Eu já acendei o carro que fez Mas vai lá, mano Vai lá Aonde você foi, Vitor? Onde você morreu? Em cima, os caras tá tudo na porta lá Você tentou subir? Tentou subir no carro, eu falei pra não subir, velho Aí tá de sacanagem Pode ficar Não entra lá, tem uns 3 lá Aí você já tá traslando a gente Ó, e tem um sniper lá embaixo lá, né Todo mundo já sabe Já que tomou, mas é Vitor, dá uma plaquinha, uma caixinha de munição Obrigado Tem caixinha de munição, não? Não Vitor, deu sorte Acho que já peguei o negócio O negócio de trazer o Vitor já Não, peguei já, Dede Só esperar Ó, os caras sobe lá mesmo Tem um carro ali Não, vou subir lá nada, rapaz Eu, hein Não cheirei nada lá Deixa os caras lá Vai sair, vai sair, vai sair Tá ligado, tem um carro aqui na frente, cara Vou pegar esse carro, Dede Vou preparar pra pegar o carro, hein Vou ficar parado esperando, não Vou pegar o carro e vou sair voado Ó, pula Pula, pula e fica Esportado aí Encontrando a parede Ó, o cara pulou, ó Lá, lá, lá Quebra o helicóptero, pô Você é doido Só tem 50 tiros, cara Você é doido Gastar tiro com o helicóptero O cara recuo O cara morreu? Morreu É o carro dele, bora Comprar na loja, atrás de vocês É o carro Mexa Deixa comigo Comigo Entra no carro, meu filho Aí, aí, aí Presente de Deus Aí, aí Deputado aqui de mim É, o cara Outro, cara Na sua frente, Mendo É, atrás de você Voltaram Aí, ó Cuidado pra onde você atira, pro chão! Dozo, atrás de você, atrás! Aí! Jogou muito, viado, pegou muito! Veio mais um, viado! Não, jogou muito, jogou muito! O Vitor ainda foi pro DDD, atrás do DDD, o DDD não viu, viado! Vamos sair aqui! E eu que vou fazer minha pizza! Tentei proteger o DDD ainda, Vitor! Eu vi, eu vi! Eu quase coloquei o carro atrás dele, pra ele não tomar tiro nas costas! Mas não deu, viado! Mãe, eu vou te fazer fazer isso! Você sabe? É! Tá ok! Eu tô no banco, meu filho! Tô indo pra casa daqui a pouco! Vou cortar cabelo! Aí eu te mando mensagem! Mentiroso! É coisa que tu vai querer não, Vitor! Oi? Caraca, eu tô de gema! Tá louco, é milho? É, de gema! Tá! Tchau! Eu vou te fazer de novo! Eu vou te fazer de novo! Eu vou te fazer de novo, ó! É! É difícil! Eu vou te manter desse jeito! Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vai comer. Oi, Vitor. Andu. Tá na live ainda, né? Tá. Quer que tira? Tira aí. Quer que tira? É, tira aí daqui a pouco que você tá lá. Tira aí. Tira aí. Tira aí.